Perfeito né, tá ficando muito legal isso aqui, vamos lá, já tem 170 e poucas tabelas, deixa eu voltar aqui no meu pgpMyDmin, já tem 198 tabelas dentro deste banco de dados para a gente poder utilizar este site de ensino à distância. Então show de bola né pessoal, e tudo isso aqui de graça, então é uma coisa que tem que ser valorizada mesmo, então veja aqui, criou aqui mais tabelas, vamos dar um continuar aqui, você só vai avançando, dando continuar e etc. Então, algumas tabelas txt, alguns arquivos cdls, xml, certo, que ele implementa, vamos dar continuar, você não vai fazer nada além de mandar continuar, tá ok? Então vamos mandar aqui xml, tabelas, continuar aqui também, continuando, olha aqui ó, vejo aqui algumas partes de relatórios, alguns plugins, vamos novamente dar continuar aqui, deixa que ele trabalhe, certo? Essa versão 1.9 eu nem conheço ainda, tá certo? Mas já vi que tem alguns recursos a mais aí, com relação a menus que você poderá estar implementando. Agora sim, então pessoal, estamos na reta final aqui da configuração deste Moodle aqui em um servidor local. Então, nós temos aqui o usuário admin, a senha, vou deixar admin aqui também, então nome administrador, Neri da Informaticom, pronto, certo? Informaticom. Sobrenome, aliás, deixa eu botar aqui, Neri e o sobrenome, vamos botar aqui, Informaticom. Endereço do e-mail, vamos botar aqui, Neri, arroba informaticom.com.br, certo? Permitir, aí pessoal, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos configurar aqui nessa sessão, então a conta do administrador do sistema, ou seja, o cara que vai ser o responsável por administrar todo este portal, tá ok? Então aqui, você vai escolher nome, senha, certo? Alguns endereços, alguns parâmetros de configuração, tá ok? Então, vamos lá aqui, então o administrador Neri e tal, o e-mail, permitir que todos vejam o meu endereço do e-mail, né? Ou esconder o meu endereço do e-mail completamente. Então, são opções que você tem, por exemplo, para evitar que as pessoas saibam qual que é o teu e-mail, Então, pode vir aqui e esconder, certo? Ou apenas os participantes do curso podem ver o meu endereço do e-mail. Mas se você, como administrador, é responsável por um curso, é professor de um curso, então apenas os alunos poderiam ver, ou pode vir aqui em esconder completamente. Ou permitir que todos vejam, enfim, como você achar melhor. Então, esse endereço do e-mail está ativado, certo? Ou não está ativado. Então, deixa aqui o default dele. Cidade, vamos botar aqui o carazinho. Meu país, então, Brasil. Vamos selecionar aqui, Brasil. Aqui. Então, zona de fuso horário, então a hora e local do servidor, tá certo? Vamos dizer aqui, idioma preferido, português, Brasil. Ou seja, no momento que eu acessar, automaticamente ele entraria neste idioma português, Brasil. Tá certo? E aqui, então, posso colocar algumas informações gerais aqui. Então, vamos botar aqui, ó. Vídeo, aulas, professor Nerineitsky. Certo? www.informaticom.com.br Só algumas informações vinhas aqui. Então, tu pode estar selecionando uma imagem, tá certo? Para este meu administrador. Aqui, então, você vai escolher uma imagem, né? Vamos clicar aqui, então, em procurar e vamos selecionar uma imagem. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui em algum lugar. Acho que no meu curso de Delphi eu fiz, se não me engano, imagens. Vamos procurar uma imagem. O ideal é uma imagem pequenininha, só do teu rosto, né? Vamos ver se eu tenho alguma coisa. Ah, pode ser aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma mais bonitinha. Difícil, né? Vamos botar esse aqui, então. Então, esse aqui sou eu. Então, vamos aqui, ó. Nerineitsky. Pronto. Sou eu. Lista de interesses. Então, algumas informações que tu pode estar adicionando. Claro, pessoal, aqui na imagem você pode capturar isso aqui da tua câmera digital, do teu celular, da web, digitalizar através de um scanner, enfim, enfim, e transformar ela em JPG ou PNG, tá certo? No máximo 16 MB, é claro. Quanto menor, melhor. Lista de interesses. O meu interesse é em acordeon. Para mim, o que importa é acordeon, né? Acordeon e o que mais? Filhos. Ah, tá bom. Certo? Muito bem. Vamos atualizar aqui o meu perfil. E vamos ver aqui. Veja que ele sempre gera... Tudo isso aqui é feito através de código PHP, pessoal. Sempre. Veja abrindo páginas. Sempre, sempre. Código PHP. Essas informações aqui, ele está atualizando lá no banco de dados, lá no MySQL. Tudo que eu fiz aqui vai ficar no MySQL, tá certo? E toda vez que eu acessar, então, ele carrega essas informações que eu tenho aqui. Toda vez que alguém selecionar o administrador, vai ver essas informações. Ok? Então, agora, o que eu vou fazer, pessoal? Agora, o nome completo do site, o nome breve do site. Tá certo? Então, agora, a gente está na reta final. Veja que, automaticamente, eu já estou logado, certo? Como administrador. Tá? Eu vejo que já estou logado. Então, agora, eu vou configurar a estrutura do meu site. Por exemplo, então, aqui, ó, vídeo, nome completo do site. Videoaulas, professor Neri, da Informaticom. Certo? Nome breve do site. Vamos usar aqui o nome de Informaticom. Certo? Muito bem. Então, aqui, eu posso colocar algumas informações. Então, vamos usar aqui. Videoaulas, certo? Professor Neri, www.informaticom.com.br Ok? Videoaulas, neri, arroba gmail.com. Ops. Ok. Então, algumas informações aqui. Tá? Que, essas informações, pessoal, estarão na página principal, aqui, ó. Front. Ou seja, estou setando informações, então, para a página de entrada e abertura do site. Então, vamos salvar. Isso daqui, tudo é gerado através de scripts PHP. PHP, tá ok? Então, vamos aguardar que ele gere. Vamos lá, aguardando aqui. Tá tudo gravando as informações lá no banco MySQL, para que toda vez que alguém acessar este endereço, seja ele local ou seja ele na internet, então, ele vai carregar essas informações que estão lá no meu banco de dados. Por isso, então, que ele vai se tornar cada vez mais dinâmico. Pessoal, e atenção, atenção, estamos agora pronto. Nosso site está rodando. Está no ar, pessoal. Olha só que coisa, assim, ó. Fantástica, fantástica. Há vontade de chorar, né? Aqui, ó. Temos aqui o nosso Moodle está funcionando no servidor local. Vejo se comparar com o site da Informaticom, né? Vejo que a estrutura é bem semelhante. Aqui, ó. Mas, claro que aqui, essa é uma versão bem atual. Então, com certeza, a gente vai fazer algo muito mais bonito que o site do LaSalle ou o site da Informaticom. Tá certo? Beleza? Então, pessoal, vejo que aqui aparece o que eu estou logado neste momento. Tá certo? Se eu sair aqui, ó. Vejo que eu já não consigo visualizar aquelas ferramentas de administração. Tá ok? Então, obrigado. Na próxima, deixa eu acessar aqui. É admin, admin, se eu não me engano, né? Aqui, ó. Admin. Admin. Então, vamos acessar aqui. E estou agora logado no sistema. Valeu? Então, apareceu aqui a administração. Então, pessoal, próxima aula eu continuo. Um abraço. Tchau.